Fala pessoal, beleza? Esse é o vídeo 27, ainda estamos nessa de resolver o algoritmos de Pascal para C e se você é novo no canal, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais então são mais 3 algoritmos que resolveremos hoje, valeu, bora! Continuando essa série de resolvendo algoritmos em C, estou pegando este livrinho aqui algoritmos de Pascal, pronto, criado essa parte básica que a gente tem que fazer agora vamos olhar para o algoritmo e tentar resolver o algoritmo como ele se pega receber a temperatura em graus Celsius de uma pessoa e emitir uma mensagem se receber com febre Bom, o que é uma pessoa com febre? Uma pessoa que está acima de 37 graus Então até 37, beleza? Acima de 37 graus a pessoa é considerada que está com febre Então vamos fazer esse cálculo aqui, né? Vamos definir, né? Vamos definir essa temperatura Então a temperatura, ela pode ser medida com vírgula, né? 37 e meio, 37 alguma coisinha, né? E isso quer dizer o que? Que a gente então não tem um número inteiro Então a gente tem um tipo flutuante ou um tipo double, ok? Então vou criar um float temp Beleza! Vou colocar uma mensagem na tela, endereço de memória temp, ou seja, eu quero armazenar o que for lido pelo teclado na variável temp E agora a gente vai verificar se ela está com febre ou não Então, se temp maior que 37 Você não está com febre Beleza! Feito aqui, né? O nosso primeiro programinho Precisamos compilá-lo e ver qual que é a resposta que ele vai dar pra gente, né? Então será que a gente vai conseguir visualizar se está com febre, se não está com febre, se está tudo certinho aqui pra gente? Não sei, né? Vamos arrastar aqui a nossa janelinha pra cima E verificar lá no terminal o que ele está respondendo pra gente ali, ó Opa! Foi compilado Tá pedindo ali a temperatura Então eu vou tentar agora aqui passar pra ele Um número inteiro, 36 Bate ENTER Você não está com febre Beleza! Vou rodar ele de novo, então Ponto barra Dei um ENTER Vou colocar 37.1 Somente umzinho após a vírgula Você está com febre Beleza! Olha, bem simplesinho esse algoritmo, né? Não é tão complicado assim de resolver ele Pronto! Então vamos ler o exercício, ó Calcular a soma de N valores, né? Então a gente tem lá uma variável inteira chamada de max É o valor máximo de valores Então eu vou indicar quantos valores vão ser lidos ali inicialmente, né? Dos primeiros números naturais Então, vamos supor, de 1 até 10 Qual que seria a soma de 1 até 10? Ok? Bom, beleza! E aqui está a joia! Eu não preciso fazer, digitar aqui como é fazer a soma, né? Nesses valores na sequência Eu simplesmente faço um for Então, for Ou, se você quer fazer de uma forma diferente Vamos fazer com o while O while Max Deixa eu ver Menor Igual Alguma coisa, tá? Na verdade é o contrário, tá? Eu vou deixar se o while que ative um pouco Eu vou criar uma outra variável de tipo inteiro aqui, ó Vou chamar ela de Cont De contador Recebendo 1 Lembra que é exceto 0 Então eu vou fazer o seguinte, ó Enquanto o cont for menor ou igual a max Ele vai fazer uma soma pra mim lá Que soma é essa que ele vai fazer? Cont Cont Recebe O É... Deixa eu ver aqui Deixa eu... Vamos pensar Ah, o cont não pode ser Eu tenho que ter uma variável Soma Int Soma Também vou colocar recebendo algum valor Vou colocar 0 inicialmente Int E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó Soma Recebe Soma Mais Cont Tá? Então, ou seja O que está armazenado em soma Mais o que teve ali em conte naquela passagem E a gente faz o conte Mais mais No final Então isso aqui já garante, né Que é o nosso O nosso algoritmo já vai fazer a somatória Aqui já tá beleza É... A gente pode fazer essa conta facinho com 3 números Inicialmente funciona com 3 Funciona com 10 Funciona com 1.000 Tá ok? E no final Print F E colocar em mensagem A Soma Dos Porcentagem De Números Naturais É Porcentagem De E na sequência A gente coloca então Quem que é o primeiro Max É o primeiro valor E o segundo valor é o Cont Cont não O soma, né Que traz toda a somatória Do que a gente fez Pronto Esse é o exercício, cara Por mais que Pareça meio óbvio assim A coisa É desse jeito mesmo Que a gente resolve ele, tá A gente vai lá Cria uma variável Max E aí tem uma pegadinha Né Que tem uma pegadinha Bem legal aqui Vocês viram que eu não Alimentei esse Max Então Provavelmente ele pode Dar algum problema Pra gente É só Baixar um pouquinho Tá legal Como eu não Alimentei o Max Aqui Quando eu criei ele Ele vai dar algum problema Então eu tenho que Informar o usuário Disso aqui também Ó Vou dar um print Pra ele aqui Opa Max Aí ó Olha que legal Agora Ficou Certinho, né A gente consegue Então fazer agora A leitura Da variável Max Estabelece o limite E o contador Vai indo Até chegar em Max Será que deu certo Ou não? Hum Só compilando Pra ver Vamos compilar ele aqui Beleza Ele tá aqui ó Qual o O último número Natural para somatório Eu vou colocar Três, né Então Um Com dois São três Com três São seis Beleza A soma dos Três números naturais É seis Bateu Então Esse algoritmo Já passa a resolver É Coisas maiores Por exemplo Dos primeiros Cem números Ele vai lá E trouxe Cinco mil e cinquenta E aí Tem algumas coisas Que eles já colocaram Pra gente Eles falaram Que tem uma constante Então Const Char Animal Vou chamar de último Na verdade Último E vai receber Zebra Zebra Colocar tudo em maiúsculo Zebra Beleza Criar aí Nossa constante Vamos precisar Vamos precisar Também de um char Para uma variável Chamada animal Que vai Aqui vai conter Esse O nome do animal lindo Só que aqui Aqui tem uma pegadinha Nós estamos em c E c Não funciona muito bem Assim não Tá A gente vai ter que criar A gente vai ter que criar Um vetor De carácter Com alguns valores Com alguns valores ali dentro Então Zebra tem cinco Mas elefante Tem muito mais Girafa Tem seis E assim por diante Vou colocar aqui Quinze Vai De valor aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer essa comparação Em c É um pouquinho mais complicado Tá O algoritmo é assim Vamos lá Um programa em c Para ler E imprimir uma relação Contendo os animais Do zoológico Último animal É zebra A nossa condição de saída É o último A comparação É com o animal Certo Bom O que que acontece Algumas coisas vão se repetir Aqui E algumas coisas Não Então O que que eu vou fazer É Para garantir que isso aqui Continue Né Eu posso fazer Com um Do while Né Então por exemplo Eu entro aqui O do while Do Garante Que esse código Pelo menos Uma vez Vai ser executado Vem pra cá Então Enquanto isso aqui For diferente De zero Ele vai ficar Executando alguma coisa Aqui dentro do do while Ok O que que ele vai executar Ele vai pedir A informação O usuário digitar Alguma coisa Então deixa eu só Puxar aqui pra cima Que não precisa Todo esse espaço E vai imprimir pra gente Ou seja Vai Pedir uma informação Vai ler essa informação Aqui dentro E vai imprimir O que ele leu Então Printf Porcentagem S Vírgula Animal Então é isso Que ele vai fazer Pra gente ali Vai passar Vai ler Alguma coisa Vai imprimir E enquanto não for Igual a zebra Ele continua Leão Beleza Cobra Urso Macaco Mico Leão Dourado Olha lá Jacaré Banta Girafa Aves Trus E Se eu digitar zebra Ele tem que parar Essa execução Beleza Matou a execução Tá jóia Mais aí Um algoritmo Lido aí Mais um algoritmo Feito aí Pra vocês aí Com muito carinho Então Vamos olhar aí Novamente pro algoritmo O que foi pedido Lá No enunciado Já o terceiro de hoje Tá rendendo Fizemos bastante aqui Deixa eu dar uma só Uma olhadinha aqui Como que tá as coisas Tá tudo em hora Aqui ó Então vamos lá Elaborar um programa em C Pra ler e imprimir Uma relação Contendo os animais De zoológico O último animal É a zebra Então a gente Definiu uma constante Aqui Chamada zebra Lembra Quando vai trabalhar Com string Usa ponteiro Usa ponteiro Que é mais fácil Pra você trabalhar Com string em C Criamos a função principal Criamos a variável De leitura Que vai ser o animal Com 15 Letrinhas Se precisar de mais Coloca mais Vai como Desejar aqui E como estrutura De repetição Escolhemos o do while O do while Tem uma Uma Exigência Que é De qualquer forma Eu vou executar Todo o código Que tem aqui dentro Pelo menos uma vez Essa é uma diferença Pro while Lá no while A gente tem que Responder a condição Primeiro Pra depois executar Aqui não Aqui ele vai executar Pelo menos uma vez Tudo que tá ali dentro E depois ele verifica Se ele continua Ou se ele sai Então receber a idade Idade? Existe meia idade? Ah, 30 anos é meia idade Não, não 60 60 anos é meia Não 50 Não, não é isso Meia idade Existe, por exemplo 18 anos e meio Não tem 18,5 Não existe isso Pode existir lá 18 anos e 6 meses Ah, beleza Joia Mas os meses também são inteiros Então Int Idade Aqui já vou inicializar Ela com 0 É um costume Dependendo da linguagem De programação Que você tem Ele pode pegar Algum lixo De memória E armazenar Para essa variável Sua Então é legal Que você inicialize Essa variável Com algum valor Caso seja menor Emitir a mensagem O usuário é menor Cara Bem facinho Esse programa Aqui é só fazer Então um print E embaixo A gente faz o teste Se A idade Menor Que 18 Aqui está maior Menor que 18 Caso contrário A gente coloca Uma outra mensagem Pronto Quer programinha mais fácil Do que esse É só uma idade A leitura da idade E a comparação Se for menor que 18 Não entra Essa é a jogada Vamos compilar ele Vamos ver o que acontece Vamos colocar 18 Opa 18 98 é muito Cristiano 18 Acesso liberado 14 Usuário é menor Beleza Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo É um corte Da live A live tem Mais ou menos Uma hora Se gostou Deixe o seu gostei Compartilhe Se as redes sociais E se é novo Com o canal Considere se inscrever E ajude o canal A crescer A ganhar mais inscritos E assim Se tornar mais relevante Tanto para o YouTube Como também Fazer diferença Na vida das pessoas Valeu Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima